Olá, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o nono ano. Qual o assunto que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos ver um pouco sobre colocação pronominal. O que é uma colocação pronominal? O que vem a ser colocação pronominal? Na utilização prática da língua portuguesa, a colocação dos pronomes oblíquos é determinada pela eufonia, pelo som, como é pronunciado, isto é, pela boa sonoridade da frase. Por isso, em certos casos, podem ocorrer diferenças entre o que a norma gramatical propõe e o que realmente se usa. Vamos ver a seguir as principais orientações para o emprego dos pronomes na língua culta, que é na língua padrão. Os pronomes oblíquos átomos vão ser, são o mi, o ti, o si, o nos, o vós, o li e o lis. Na frase, esses pronomes podem, dependendo de certos fatores, aparecer em três diferentes posições. Em relação ao verbo, antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Vamos ver a seguir as principais orientações para o emprego dos pronomes oblíquos na língua culta. A próclise é quando o pronome vem antes do verbo. Toda vez que eu tiver um pronome e ele aparecer antes do verbo, eu tenho uma próclise. Usa-se a próclise quando as palavras que, por eufonia, atraem o pronome para antes do verbo, que são elas. As palavras de sentido negativo, como não, nada, nem nunca. Como no exemplo, nada nos preocupava naquele tempo. Eu tenho aqui uma próclise, nos, bem antes do verbo preocupar. Em advérbios também, não seguido de vírgulas. Como hoje, aqui, sempre, talvez, muito e entre outros advérbios. Como no exemplo, hoje me arrependo do que fiz. Mais uma próclise antes do verbo, justamente porque ele vem após alguns advérbios. Em conjunções subordinativas, que são que, quando, embora, se, como, e para que, e entre outras. Como no exemplo, embora me sinta culpada, não pedirei desculpas. Os seguintes pronomes, como os relativos, que são que, quais, onde e qual. Como no exemplo, ficamos em uma colina de onde se avistava o mar. A gente também usa próclise. Os indefinidos também, os pronomes indefinidos, como alguém, muitos, todos e poucos. Como no exemplo, todos me deram apoio e alguém me telefonou. Também se usa próclise. Nos casos de demonstrativos, como este, esta, aquele e aquilo. Exemplo, aquilo lhe fez muito bem e isto me pertence. A próclise também vai ser usada em algumas frases interrogativas, exclamativas e optativas. Toda vez que essas frases exprimirem desejos. Como no exemplo, quem lhe entregou a carta? Uma frase interrogativa, eu tenho uma próclise. Quanta mentira se disse a respeito dela? Numa frase exclamativa, também se utiliza a próclise. Deus nos proteja daquele maluco. Uma frase optativa, também eu vou utilizar uma próclise. Também se usa próclise em frases com preposição em, mais o verbo no gerúndio. Como no exemplo, em se tratando de educação, ele é realista. Eu tenho aqui o em, tenho aqui a próclise e em seguida vem o verbo no gerúndio, tratando. Também vamos utilizar próclise em frases com preposição em, mais verbo no gerúndio. Como no exemplo, em se tratando de educação, ele é realista. Tenho aqui o em, a preposição, mais a próclise em si e o verbo no gerúndio, tratando. Também vamos utilizar próclise em frases com preposição, mas infinitivo flexionado. Ou seja, toda vez que eu tiver um verbo no infinitivo e ele estiver conjugado. Como no exemplo, a situação levou-os a se posicionarem contra a greve. Eu tenho aqui um verbo no infinitivo e ele está conjugado. Então, aí eu vou utilizar mais uma vez a próclise. Casos facultativos de próclise. São casos que eu posso ou não utilizar próclise. Pode-se utilizar tanto a próclise quanto a ínclise nesses casos. Com pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Desde que não precedidos de palavra atrativa. Aí eu posso utilizar tanto a próclise quanto a ínclise. Como no caso, eu lhe obedeço. Eu utilizo a próclise antes do verbo ou eu obedeço-lhe. Eu posso utilizar também a ínclise após o verbo. Espero que ele nos apoie. Só é possível, nesse caso aqui, a próclise. Porque eu tenho aqui um pronome relativo. Então, nesse caso, eu não uso ínclise. Somente próclise. Com infinitivo não flexionado, precedido de preposição ou palavra negativa. Como no exemplo, vim para te apoiar. Eu posso utilizar a próclise, mas eu posso também falar vim para apoiar-te e utilizar uma ínclise após o verbo. Espero não o encontrar. Eu utilizo uma próclise. Ou eu posso dizer também espero não encontrá-lo e utilizar a ínclise. A mesóclise. Toda vez que eu tiver um pronome e ele estiver no meio do verbo, eu vou ter uma mesóclise. Essa colocação pronominal, ela vai ser obrigatória quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Toda vez que tivermos verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito, é obrigatório aparecer uma mesóclise. Como no caso, entregartiei os documentos hoje. Eu tenho aqui um verbo no futuro do presente, então eu tenho aí uma mesóclise. Dar-lhe íon uma nova oportunidade. Eu tenho um verbo aí no futuro do pretérito e eu tenho aí uma mesóclise também. Uma observação. Havendo palavra que exige a próclise e essa colocação prevalece sobre a mesóclise, ou seja, sempre a próclise vai prevalecer sobre a mesóclise. No caso aqui, não te entregarei os documentos hoje. Então, eu não falo não entregartiei os documentos hoje, porque eu tenho aqui uma palavra negativa antes. Então, se eu tenho uma palavra negativa, a obrigatoriedade é que ela seja uma próclise e não uma mesóclise. A próclise sempre prevalece sobre a mesóclise. Se o verbo no futuro não iniciar a oração, a mesóclise é opcional. Eu posso utilizar ou não. Como no exemplo, seus amigos lhe dariam nova oportunidade ou seus amigos dar-lhe íon uma nova oportunidade. Nesse caso, o verbo no futuro é opcional e não é obrigatório quando ele estiver no futuro do pretérito ou do presente. Ênclise. A ínclise é quando o pronome está depois do verbo. É a colocação normal do pronome na língua culta. A ínclise é usada principalmente nos seguintes casos. Como? Quando o verbo iniciar uma oração, eu vou usar a ínclise. Como no exemplo, entregou-me os documentos hoje. Eu tenho um verbo no início da oração, eu tenho sempre uma ínclise. Quando tivermos o verbo no imperativo afirmativo, como no exemplo, por favor, diga-nos o que aconteceu. O verbo está no imperativo, diga-nos, e ele está no imperativo afirmativo. Porque se for um imperativo negativo, eu vou usar uma próclise. Algumas observações sobre a utilização de algumas colocações pronominais. Se o verbo que inicia a oração estiver no futuro, usa-se a mesóclise. Como no exemplo, entregar-te-ei os livros amanhã. Está no futuro do presente, eu tenho aí uma mesóclise. De acordo com os padrões da norma culta, não se deve iniciar uma oração por pronome oblíquo. Veja, no entanto, no texto a seguir, o que o escritor mordenista Oswald de Andrade pensava a respeito dessa regra gramatical. No texto Pronominagem de Oswald de Andrade, que foi adaptado, temos No caso do texto aqui de Oswald de Andrade, o que a gente pode perceber? Quando a gente estuda a regra na gramática culta, a gente sabe que a colocação pronominal, quando eu estiver com o verbo do imperativo afirmativo, ela vem após o verbo. Então, nesse caso, eu tenho uma ênclise. Só que Oswald de Andrade, ele fala o quê? Que o brasileiro, não usando a linguagem culta, mas na linguagem informal, que é o mais utilizado, ele diz de me dar um chocolate. Ele quebra a regra culta e utiliza de uma maneira informal sempre uma próclise. Mas na linguagem culta, ela não pode ser utilizada como uma próclise, porque nesse caso a gente tem aqui um verbo do imperativo afirmativo. Em relação aos tempos compostos e as locuções verbais, como é que fica a utilização dos pronomes? O pronome oblíquo pode vir enclítico, em relação ao verbo principal, se este vier no infinitivo ou no gerúndio. Nunca se estiver no participio, quer dizer que o pronome vai vir após o verbo, é uma ênclise. No caso aqui, eu quero contar-lhe a verdade. Ou proclítico ou enclítico, ou seja, pode ser uma próclise ou uma ênclise. Em relação ao verbo auxiliar, como no exemplo, eu lhe quero contar a verdade, ou também pode ser, eu quero lhe contar a verdade, ou a próclise ou a ênclise. Pode ser mesoclítico, pode ser uma mesóclise, se o auxiliar estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Como no exemplo, ter-lhe-ia contado a verdade, se a soubesse. Pra gente fixar o conteúdo, nós vamos resolver aqui alguns exercíciozinhos. A primeira questão. Assinale a frase em que há um pronome enclítico, ou seja, que há uma ênclise. Letra A. Far-me-ás um favor? B. Nada te direi a respeito. C. Convido-te para a festa. D. Não me fales mais nisso. Ou é. Dir-se-ia uma incoerência. Qual dessas alternativas a gente tem uma ênclise? A, B, C, D ou E? Nesse caso aqui, a letra C. Convido-te para a festa. Nós temos aqui um verbo no infinitivo, estar conjugado. Consequentemente, toda vez que eu tenho um verbo no infinitivo conjugado, eu vou ter aqui uma ênclise. Segunda questão. Assinale a alternativa que apresenta erro de colocação pronominal. Qual dessas alternativas a colocação pronominal está incoerente? A. Você não devia calar-se. B. Não lhe darei qualquer informação. C. O filho não entendeu. D. Se apresentar-lhe os pêsames, faça-o discretamente. Ou letra E. Ninguém quer aconselhá-lo. A, B, C, D ou E? Qual dessas a colocação pronominal está errada? A letra D. Se apresentar-lhe os pêsames, faça-o discretamente. Nesse caso aqui, a gente não pode ter uma ênclise e sim uma próclise, porque o verbo no infinitivo ali, apresentar-lhe, ele não está conjugado. Bem, para concluir a nossa aula de hoje, nós vimos hoje como é que os pronomes devem se colocar diante do verbo. Eu posso ter uma próclise antes do verbo, uma mesóclise entre o verbo e uma ênclise após o verbo. E a colocação pronominal é a parte da gramática que vai tratar, como nós vimos, da correta colocação dos pronomes oblíquos átomos na frase. Embora na linguagem falada a colocação dos pronomes não seja rigorosamente seguida, algumas normas devem ser observadas, sobretudo na linguagem escrita. Como nós vimos ali no poema anteriormente de Oswaldo de Andrade, a linguagem falada é um pouco diferente da escrita, da culta. Mas quando a gente estiver escrevendo, a gente tem que observar as regras da colocação pronominal de acordo à língua portuguesa. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.